A Rainha do Boa Noite Cinderela é aquele golpe em que a mulher dopa as vítimas através de uma droga forte que coloca na bebida para cometer furtos. Só que dessa vez a polícia foi mais esperta e a golpista acabou na cadeia. Vamos acompanhar agora a reportagem como que aconteceu a prisão da Rainha do Boa Noite Cinderela. Você confere aqui no nosso Primeiro Impacto. Manda para o ar, Edu. Érica Raiane Batista dos Santos estava sendo investigada há três meses. A mulher de 29 anos aplicava o golpe do Boa Noite Cinderela em homens de classe média que ela conhecia em chats de relacionamento. Quando ela se encontrava com a pessoa, em algum momento ela oferecia uma bebida. E aí, quando a pessoa não estava prestando atenção, ela adicionava um medicamento muito forte, né, que dopava aquela pessoa. E a partir de então ela tinha um domínio completo sobre esse indivíduo a ponto da vítima fornecer, inclusive, a senha dos cartões. De acordo com a polícia, o medicamento que a golpista utilizava era um calmante de uso controlado. Tão forte que chegava a deixar as vítimas mais de dois dias sem memória. Os alvos eram principalmente moradores de Samambaia e do recanto das Emas, onde Érica morava. A polícia calcula que ela tem arrecadado cerca de 28 mil reais com os golpes. Nesta imagem, a estelionatária aparece fazendo compras no supermercado com o cartão de uma das vítimas. Depois de ser presa, ela levou os policiais até um bueiro, onde descartava os pertences que não queria mais. Até agora, sete homens procuraram a delegacia. E a partir de então, sete homens procuraram a se tornar um bom dia. Obrigado.